Olá, bom dia, meus amigos do grupo São Félix, Maurício e Ceará, eu estou aqui no terreno de São Celeste André, meu avô, para mostrar para vocês como é que estão, onde tem a cacimba de bebê, vou mostrar para vocês, aqui tem um prédio de água enorme, essa prédio era muito, parece um bico de avião, sei lá o que é, uma baleia, sei lá que bicho é, aí em cima daquela pedra o pessoal gostava de tomar banho, tá bem bonitinho aqui, porque esse dia eu passei aqui, porque ele ficou com vontade de chorar, porque está muito mato, e agora Deus levou meu avô, que cuidava muito bem, também Deus levou o Daniel, faz uma foto muito grande para nós, mas está bem bonito aqui,